Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui, vou te dar mais uma dica sobre como tocar melhor o seu instrumento na igreja, ok? Bom, e como sempre, antes de começar o vídeo, se assina o canal, clica no sininho para receber notificação, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, no WhatsApp, leva esse conhecimento que você está tendo para outras pessoas também. E assim a gente consegue elevar o nível de conhecimento musical, de conseguir tocar melhor, ok? Bom, então, a segunda dica que eu quero te dar, depois de afinar o instrumento, que eu já falei, é saiba sentar para tocar na igreja, ok? Tocar na igreja, os bancos são retos, são bancos, se você toca em uma igreja que tem cadeira, ótimo, é melhor para você. Mas se for banco, aprenda a sentar. Não sente reto, não tem como você sentar reto, apesar de a estante estar aqui, bem na sua frente. Você tem que sentar inclinado, um pouquinho, para a sua direita. E não sente jogado para trás, não. Sente mais para a ponta do banco, certo? Sente mais para a ponta do banco, os pés no chão, não o pé cruzado para trás, o pé esticado para frente, não, os pés, as plantas, o pé no chão. Sentado na ponta do banco, e aí você vira um pouquinho, assim, ó, vira um pouquinho de lado, tá? O violino em você, o violino não fica reto aqui, o violino fica aqui, mais ou menos 45 graus do seu corpo. Então, você tem que virar, né, o bumbum lá no banco, para que a sua voluta esteja mais ou menos que apontando para a sua estante, certo? E eu sei que às vezes tem banco na igreja que é caído para trás, né, jogado para trás, e aí mais ainda você tem que sentar para a ponta, ok? Outra coisa, meu amigo, se você chegar atrasado, né, para tocar na igreja, e já tem ali, tem quatro estantes naquele banco, e já tem quatro violinistas, não sente do lado, sabe? Às vezes tem muita gente que é muito bonzinha, né, e fala, não, vem cá, cabe, vem aqui, você vai comprometer todo mundo. Você chegou atrasado, você já está errado, então guarde o seu instrumento, não tem lugar e não toca, ok? Então, isso é uma coisa que você pode estar fazendo para estar sendo melhor, e aí chegar no horário, né, porque senão, quando você põe mais pessoas do que cabe, você não consegue já virar de lado, certo? E aí, se você vira de lado, o cara do lado não vira, vai bater o arco, enfim, então sente da maneira correta, porque aí você vai conseguir tirar um som, a postura tem a ver 100% com o som que você vai estar tirando. Se a tua postura não é boa, você não vai estar tocando bem. E aí, falando de postura, né, vou te convidar a ver o vídeo número 1, o vídeo número 2, número 3, desse canal aqui do Dicas para Violinistas. Lá eu ensino como segurar o violino, muita gente segura errado o violino, então vai lá para ver se você não está segurando errado, tá bom? Como segurar o arco, eu explico passo a passo, bem devagarzinho, para você entender, tá? Eu explico com o dedo para baixo, mas é com o dedo para dentro, eu sei, tá bom? Mas para começar, para arrumar a sua mão do arco, eu falo da posição da mão, vai lá e dá uma olhadinha. Então, arrume a tua postura para tocar melhor, essa é a segunda dica, combinado? Sem a postura, as próximas dicas não vão fazer sentido, falou? E lembre-se, se você está na igreja, tocando ali para Deus, faça o seu melhor, busque conhecimento e busque melhorar. Combinado? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.